Moradores desesperados A gente está com muito medo, muito medo mesmo Nesta rua, no setor dos estados, em Aparecida de Goiânia É difícil uma pessoa que não tenha sido vítima dos bandidos Eu estava subindo para o serviço na rua E eles chegaram, pediram o celular, pediram a carteira E eu não dava com a minha carteira, eles falaram me dar o celular E quando eu dei o celular, ele simplesmente me deu um chute Porque eu não tinha um celular que prestasse É desesperador, né? A gente não tem mais graça para sair Até durante o dia mesmo, a gente prefere ficar em casa trancado O que não garante também segurança nenhuma, né? Os criminosos agem a qualquer hora do dia Roubam pedestres e invadem casas Aproveitam qualquer oportunidade A Rúbia mora aqui no setor dos estados há três anos E são três anos de sofrimento com a falta de segurança Uma das grandes preocupações é essa situação aqui Olha só, lotes abandonados, casas abandonadas Esse aqui é um grande problema, né, Rúbia? Grande problema, porque a gente... Meu esposo e o vizinho aqui que teve a casa invadida quatro vezes Providenciou essas tabas, providenciou essas... Na janela tudo, porque o moço deixou aí, abandonado E eles entram aí dentro para fumar droga Tem cadeira, tem colchão, tem tudo Quer dizer, um mocó, né? Para eles ficarem escondidos E vigiar tudo o que acontece na rua Quem vive aqui conta que de um ano para cá O número de roubos aumentou muito Várias famílias já foram feitas reféns por bandidos Que agem sempre com muita violência Aqui nessa casa, uma família passou momentos de terror Os bandidos aproveitaram que o portão estava só encostado Abriram e entraram calados Sem fazer nenhum barulho A casa estava cheia Tinha cerca de dez pessoas Muitas crianças reunidas Eles então chegaram aqui na sala Encontraram essas pessoas E deram voz de assalto Eles colocaram todo mundo Bem aqui dentro deste quarto É o quarto aqui do casal Eles tentaram trancar essa porta aqui Mas não conseguiram Todo mundo ficou aqui bastante apavorado Enquanto os bandidos faziam o limpa na casa Quem vai dar mais detalhes dessa história É a dona aqui da casa Que não quer aparecer por medo Elas passaram momentos de muita aflição Eles agiram o tempo todo com muita violência Como que foi? Nossa, foi terrível Foi um momento assim que eu achei que não passava Eles xingaram a gente demais Chutava Dava coronhada com a arma Eles tiraram 3 mil reais aqui Se a gente for contar Os celulares, aliança de ouro O dinheiro, 800 reais O dinheiro da minha irmã A filha dela sofre com problemas psicológicos E quase foi levada pelos bandidos Eles entraram, pegaram a mão dentro do banheiro E iam levando para dentro do carro Aí quando alarmou minha cunhada E com mais 3 pessoas Falando que a polícia estava descendo E gritando E fez o barulho do alarme e tudo mais Que eles decidiram correr com o que dava O pedido de todas essas pessoas Que sofrem há anos com a violência na região É um só Segurança! 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 Obrigado.